E fala galera, aqui é o Venni e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a atualização do Free Fire e falar mais algumas coisinhas aqui pra vocês, tá? Então já se inscreve no canal que o vídeo tá top, compartilha o vídeo com seus amigos também, ativa o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo e agora sim vamos pro vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram que é arrobavenimods, então já se inscreveu? Então vamos lá. Bom, começando com a tela de carregamento, como eu falei pra vocês, essa daí mesmo, a tela de carregamento da World Series e chegou mais cedo que tudo, né? Eu falei que poderia chegar entre dia 9 e 16, mas chegou até antes, hoje dia 4 galera. Como eu falei pra vocês, personagem Alok, então ele fez parceria com a Garena, eu acho que ele, eu acho não, ele fez uma música aqui que o nome é Vale Vale, já tá lá no YouTube, Se você quiser ver, eu vou deixar passando o trailer depois, tá? Enquanto eu vou falando. Mas então, esse é o personagem Alok, como eu falei pra vocês, ele vai estar disponível amanhã na loja, dia 5 de novembro, às 11 horas da manhã. Então galera, falei pra vocês o novo personagem aí, eu vou mostrar a habilidade dele também daqui a pouco. Então tudo se encaixava, tem um emote sobre DJ, tem um negócio de DJ lá no lobby, que agora o lobby mudou também. Tem também a habilidade de música que foi vazada e também o Alok já tava muito parceiro já da Garena, que já dava pra perceber. Então, tudo se encaixava aqui e a música Vale Vale já tá lá no lobby, tá? Vou mostrar ela pra vocês também. E, bom, aqui só mudou algumas coisinhas, tirou aquelas abóboras, porque já não é mais Halloween, né? Então já tirou aquelas abóboras que ficavam aqui. O Event War de Séries tem, chegou novas coisas, não foi muita coisa também. Mas eu vou mostrar pra vocês agora. É agora. Esperando aí chegar no lobby, que demora muito demais. Deveria estar falando agora, né? Espera aí. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Não sei se dá pra ouvir, mas olha que top, galera. Tem aqui já o Alok. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui o Alok. O Alok aqui tá rodeado de pessoas, ele tá bem aqui. Falei que aqui teria alguém DJ, né? Que no caso é o Alok. Mudou, né? Que vamos ver também, tem música agora também que o Alok aqui fez. Então, como vocês viram aí, é o Alok, o novo personagem. Ele já tá no lobby, já tem a música dele, Vale Vale. E eu vou mostrar aqui o trailer também, né? O trailer não. A música, né? E hoje também é o dia do evento do Alok com a Garena, né? Anunciando uma parceria deles. Tô aqui no Free Fire Brasil. O estagiário lá da Garena tá retuitando, né? Então, aqui ó, novo personagem. Terá que poder curar os aliados. Então, é a habilidade dele que depois eu mostro também. Será o personagem jogável em Free Fire BR. Então, aqui tá tudo falando sobre o novo personagem Alok. Então, realmente, ele vai chegar sim, galera. Eu acho que amanhã a venda dele do Alok já aqui no Free Fire. Então, é muito top. Ele veio com a atualização da World Series. Que eu falei que ele viria, galera. Eu falei no vídeo, acho que de ontem, falando sobre o novo personagem. Que eu não sabia se ele ia vir. Mas é bem provável que sim. E olha, ele veio mesmo, galera. Então, muito top, né, galera? Muito top. Gostei demais aqui o Alok. E eu vou mostrar a habilidade dele que tem coisas especiais aqui. Bom, e agora eu vou mostrar o trailer pra vocês, tá? Sem música eu vou falando aqui por cima, tá? Quer dizer, eu tô escutando a música. Não sei se vocês estão aí escutando, tá? Mas, então, muito top. Eles mexeram bem aí nesse trailer. Ficou bem legal. E o que eu achei de diferente é porque ele tem outras características de outro mapa. Eu sei que não... Pode ser que não tenha nada a ver. Mas eles podem dar spoiler sim de algum novo mapa. Alguma coisa assim lá mais pro final, tá? Porque aí parece um mapa normal. Mas aí depois aparece a Misha e a Kelly indo pra um lugar desértico. Desértico. Agora falei certo. E, assim, eu tô aqui complementando no vídeo. Mas eu não tô falando que é novo mapa, ó. Já tá vendo que já tá diferente, ó. Tem mais aparência desértica e tudo mais aí. Quando a Kelly ajuda aí a Misha e tudo mais. Aí mostra aí partes do mapa. Principalmente nessa parte aqui agora, ó. Que eu vou mostrar aí pra vocês aí, ó. Mostra tudo certinho sobre o próximo mapa. Quem sabe, né? Que talvez não seja nessa atualização, é claro. No mapa também mostrando. Então, pode ser sim, hein, galera. Mas tá muito top. Muito top mesmo. É claro, essa atualização, como eu falei pra vocês, é sobre a World Series, galera. Então, isso quer dizer, né? Que veio pouca coisa. Na verdade, não veio pouca coisa, não. Veio a nova música do Lobby, que é a Vale Vale. Falar nisso, eu vou deixar também na descrição. Na descrição, não. Vocês passam lá no canal do Free Fire BR, que tá lá, tá? Vou deixar, eu acho que na tela final, tá? Então, vocês vão ver aí depois o trailer. Que tá muito top aí com a música. E aí, no final, eles vão lá pro show do Alok. Que, no caso, é o novo personagem aí. Que eu esqueci de falar de mostrabilidade, mas lembrei do personagem Alok. Mas, então, muito top, né, galera? Personagem Alok no Free Fire. Nova atualização World Series. O evento promete ser um dos melhores eventos aí. E ter muita coisa top pra gente, tá? Então, esse daí foi o trailer do... É... Da nova música aí do Free Fire. Juntamente, né, com o Alok. E aqui está a habilidade com o símbolo de música aqui do Alok. Cria uma aura que aumenta a velocidade e recupera HP dos aliados próximos. Então, essa daí é a habilidade do Alok. Gostei aí da habilidade dele, porque são dois em um, como vocês estão vendo, ó. Cria uma aura que aumenta a velocidade e recupera HP dos aliados próximos. Então, é mais pra duo e squad, né? Então, é... Mais pra squad, né? Pra pegar todos os seus amigos nessa aura aí, né? É tipo como se fosse uma área. Se eles entrarem nela, eles vão ficar assim, tá? Então, ficou legal. É... Ficou bem legal essa habilidade. Então, eles vão aumentar a velocidade e recuperar o HP. Mas... É... Vai recuperar o HP deles. Então, vai ficar muito melhor pra jogar aí com os seus amigos com essa nova habilidade do Alok. E eles fizeram bem também a habilidade do Alok, né? Não foi pouca coisa, não. Foi legal essa habilidade aqui do novo personagem Alok. E ele não tava mostrando nos arquivos do jogo. Só deu pra ver aí a habilidade dele. Mas agora dá pra saber quem é o personagem Alok. Ele tá lá no lobby do Free Fire e tá muito legal. Amanhã, eu acho que é o dia que ele vai chegar. Essa parte aí do novo mapa foi adicional aí. Porque eu só quis ver e achei que é uma teoria, né? Pode ser que tenha algum mapa lá, né? De deserto. Talvez o mapa seja de deserto. O próximo mapa no Free Fire. Porque eles ainda não descartaram. Lembra que eles estavam preparando o novo mapa e tudo mais. Então, provavelmente é isso mesmo. Novidades vão chegando daqui ao decorrer dos dias, né? Até a próxima atualização. Então, essa atualização foi muito top. Comenta aí o que vocês acharam da nova atualização do Free Fire. Eu gostei demais da nova atualização. Comenta aí. É claro, é uma mini atualização. Mas teve coisas legais. Então, vai ser só mais coisas sobre World Series. Como eu falei pra vocês. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vem deixando seu like. Se inscrevendo no canal. Compartilha o vídeo se você puder. Ativa o sino de notificações. E não esquece de me seguir no Instagram. Que é arroba Venimods. E agora sim, tchau galera. Até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever. E não esquece de se inscrever.